A Líder Brinquedos trouxe uma novidade para a sua coleção Baby Alive. Agora você pode brincar de comidinha com o micro-ondas da Baby Alive. É um lindo micro-ondas e parece com de verdade. Acompanhe um bolinho para você preparar. Basta escolher entre 10, 20 ou 30 segundos e apertar Start. E o temporizador ajuda a saber quanto tempo falta. É muito divertido! O micro-ondas Baby Alive é da Líder Brinquedos. Para mais informações sobre os produtos da Líder Brinquedos, acesse nosso site e não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. E aí